Ele bem tenta Não aguenta, mas falha a pilha É nova ferramenta, mas falha a pilha Quando a coisa esquenta, ai que maravilha Já desde o meu nascimento Que eu sou muito friorenta E quando chegou o inverno É um inferno, o corpo não aguenta Gosto de um banho quentinho Antes de ir para a cama O esquentador é fraquinho A pilha falha, não aguenta a chama Ele bem tenta, mas falha a pilha A chama aguenta, mas falha a pilha É nova ferramenta, mas falha a pilha Quando a coisa esquenta, ai que maravilha Ele bem tenta, mas falha a pilha A chama aguenta, mas falha a pilha É nova ferramenta, mas falha a pilha Quando a coisa esquenta, ai que maravilha Não arrisco em nada morno Fico toda arrepiada Às vezes saio a correr Às vezes saio a correr Sinto arrefecer, fico desapontada Gosto de um banho quentinho Antes de ir para a cama O esquentador é fraquinho Quando a coisa esquenta, ai que maravilha Quando a coisa esquenta, ai que maravilha Ele bem tenta, mas falha a pilha A chama aguenta, mas falha a pilha É nova ferramenta, mas falha a pilha Quando a coisa esquenta, ai que maravilha Ele bem tenta, mas falha a pilha A chama aguenta, mas falha a pilha É nova ferramenta, mas falha a pilha Quando a coisa esquenta, ai que maravilha É nova ferramenta, mas falha a pilha Quando a coisa esquenta, ai que maravilha Quando o verão chegar, eu vou aguardar Por quem está lá fora Entre cada sonho, cada pleno futuro Queria risonho, o que é amargo e escuro Em busca de algo diferente, que nem sempre nos faz felizes Sozinhos chegam em frente, vagueando entre países São eles a nossa gente, e nós as suas raízes Longe de casa há solidão, um vazio imenso no coração Quando o verão chegar, eu vou aguardar Por quem está lá fora Quando o verão chegar, eu vou aguardar Por quem está lá fora Quando bate à porta, a dura saudade Tem a alma morta, na eternidade Vagueando entre países, sozinhos chegam em frente Parte do tempo infinites, em busca de algo diferente Somos as suas raízes, e eles a nossa gente Longe de casa há solidão, um vazio imenso no coração Como ao destino, o tempo vem demora Quando o verão chegar, eu vou aguardar Por quem está lá fora Quando o verão chegar, eu vou aguardar Por quem está lá fora Longe de casa há solidão, um vazio imenso no coração Como ao destino, o tempo vem demora Quando o verão chegar, eu vou aguardar Por quem está lá fora Quando o verão chegar, eu vou aguardar Por quem está lá fora Longe de casa há solidão, um vazio imenso no coração Como ao destino, o tempo vem demora Quando o verão chegar, eu vou aguardar Por quem está lá fora Quando o verão chegar, eu vou aguardar Por quem está lá fora Quando o verão chegar, eu vou aguardar Por quem está lá fora